Olá, um dos motivos que nos faz usar um telemóvel no lugar de uma câmera é ter as fotografias logo disponíveis para serem publicadas nas redes sociais. Nesses truques e dicas vamos falar da app Fujifilm Câmera Remote, uma aplicação que nos permite não só descarregar as fotografias e vídeos da sua câmera para o telemóvel, como também permite operá-la remotamente e ensinarei também alguns truques. Nesses truques e dicas utilizo uma XT4 e uma 80mm f28 macro. A app de Câmera Remote é compatível com todos os modelos da marca. A app Fujifilm Câmera Remote está disponível gratuitamente para Android e iOS. O primeiro passo será ir à App Store ou ao Google Play e procurar-nos a aplicação e instalar no seu telemóvel. Uma vez instalada, vamos realizar o emparelhamento entre a câmera e o dispositivo móvel. Abrimos a aplicação e será-nos pedido para selecionar o modelo da nossa câmera. Nesse caso será o sistema X, câmeras com lentes intermutáveis, XT4, adicionar. Agora sim devo ir à câmera, ir ao menu de configurações, ligações, Bluetooth e ativar o modo de emparelhamento. Não se esqueça que deve ter o telemóvel com o Bluetooth ativo. Passamos a procurar dispositivos e encontraremos automaticamente a nossa câmera. Uma vez selecionada, os dois equipamentos ficam emparelhados. Na primeira vez, na câmera será perguntado se pretendemos utilizar a data do telemóvel ou manter a data configurada na câmera. Uma vez emparelhadas, temos que ligar os dois dispositivos e abrir a aplicação. Não esquecer que no telemóvel temos que ter o Wi-Fi e o Bluetooth ligados. Temos dois símbolos no topo da aplicação, um do Bluetooth e um do Wi-Fi e veremos que em poucos segundos teremos o símbolo do Bluetooth a branco. Se isso não acontecer, verifique se não tem a câmera em algum menu. Depois devemos selecionar qual é a funcionalidade que nós pretendemos. Temos três funcionalidades possíveis. O descarregar ficheiros, o disparar e configurar a câmera com Live View ou ter apenas a opção de disparar remotamente a câmera. Para descarregar ficheiros da sua câmera para o telemóvel, temos duas opções. Ou visualizar thumbnails das imagens no telemóvel ou visualizar as imagens em fullscreen no ecrã da câmera e ir selecionando uma a uma. Esse segundo processo é mais rápido, uma vez que não é necessário descarregar thumbnails para o telemóvel. O segundo processo é mais rápido quando já sabemos as imagens que pretendemos e para selecionar várias imagens numa mesma importação. Apesar do processo parecer extremamente simples, muitas pessoas têm reportado erros na utilização da app. O primeiro e mais comum é o telemóvel conseguir forçar a ligação por Bluetooth à câmera, contudo não consegue forçar a ligação por Wi-Fi. Se detectar que tem apenas o ícone do Bluetooth a branco e do Wi-Fi está a cinzento, deverá ir às configurações do seu telemóvel e selecionar a rede da sua câmera fotográfica. O segundo erro que me é reportado muitas vezes é conseguir ligar o telemóvel através da app à câmera, mas ao ir à listagem de fotografias, não listar uma única fotografia. E isto deve-se ao facto de estar a fotografar só em RAW. A app apenas consegue realizar o download de fotografias no formato JP. E agora quero deixar uma dica para os que precisam do ficheiro com uma maior resolução. Normalmente o ficheiro chega ao nosso dispositivo móvel com 3 megapixels, isto é, a câmera faz um downsize do ficheiro para gastar assim menos bateria na transferência do ficheiro e ocupar menos espaço no seu telemóvel. Se pretender desativar esta função, deve ir às configurações da sua câmera, configurações de ligação, configurações gerais e aqui na segunda posição vão encontrar o menu de resize da sua imagem para 3 megapixels. Basta colocar em OFF e passará a receber o ficheiro com o tamanho integral. E agora vou deixar outra dica, para os que trabalham só em RAW, como converter o ficheiro de RAW para a JPEG. Temos de ir ao menu de playback, selecionar a fotografia que pretendemos migrar e a partir daí nós temos na segunda posição do menu de playback, RAW Conversion. Aqui nós podemos selecionar qual é o ficheiro, com que qualidade o queremos converter, que se queremos utilizar alguma film simulation ou não, portanto, o mesmo processo que é feito em câmera para a gravação de JPEG pode ser simulado aqui através do RAW. Isto significa também que poderá converter a sua fotografia utilizando, por exemplo, um Classic Negative ou um Astia ou um Cepia várias vezes. E para realizar a conversão basta carregar no botão Q da sua câmera e passaremos a ter esta fotografia também em JPEG. A partir desse momento conseguirá visualizá-la na listagem de fotografias da sua câmera na aplicação do telemóvel. Tenha alguma atenção aos ficheiros vídeo. São ficheiros que têm alguma dimensão e não há um downsize, ao contrário dos ficheiros de fotografia, quando são passados da câmera para o telemóvel. Terá um consumo excessivo de bateria, assim como terá um consumo de espaço em disco do seu dispositivo móvel. E agora vamos ver a segunda função da aplicação Câmera Remote que permite disparar remotamente a sua câmera. E aqui nós temos duas opções. Temos um botão que é o Remote Release que nós ao selecionar automaticamente passa a funcionar. Ele só utiliza o Bluetooth e está sempre disponível. Não há um tempo de ligação entre a app e a câmera. Contudo, nesse botão de disparo nós não conseguimos controlar configurações da câmera nem gravar vídeo. Mas se assim o quisermos fazer e quisermos ter um Live View, portanto visualizar no telemóvel aquilo que a câmera está a ver, nós temos esta segunda opção que é o Live View Shooting. Aqui sim, mais uma vez, vamos ter que ligar o telemóvel por Bluetooth e Wi-Fi à câmera e passaremos a ter um controle integral da câmera. Como podemos ver no ecrã do Live View, é de uma utilização bastante simples. Temos uma barra com as configurações, por exemplo, eu posso selecionar aqui qual é o tempo de exposição que pretendo, a abertura, o ISO, o simulador de filme e até o White Balance. Aqui também nós conseguimos passar do modo de fotografia para o modo de vídeo e vice-versa, selecionar no Live View qual é o ponto de foco e aí sim realizar o disparo da nossa fotografia. A app traz inúmeras vantagens. Não só o poder enviar para as redes sociais fotografias que tiramos minutos antes, como partilhar com amigos ou clientes, assim como disparar a câmera remotamente, colocando a câmera em locais pouco acessíveis para nós trabalharmos e obter assim fotografias únicas. Espero que tenha gostado desses truques e dicas e não se esqueça de subscrever o canal para mais novidades. e não se esqueça de subscrever o canal para mais novidades.